bem pessoal aqui hoje sabadão e olha aqui nós estamos acompanhando aqui a as carretas chegaram agora de uma nova aquisição mais de 300 cabeças né aproveitando agora esse mercado que tá melhorando aos poucos né estamos indo lá para o retiro receber as carretas pelo que eu vi choveu demais aqui né na nossa região graças a deus estamos passando por uma fase de transição crítica né mas fizemos um manejo adequado e agora estamos aproveitando o momento também para fazer aquisição depois de tanta saída de animais o pessoal acompanhou pouco aí as saídas né as compras então agora a gente está com as contas em andamento vamos lá no retiro nosso é o retiro aonde vocês viram que eu postei o vídeo para vocês o pessoal teve que sair porque estão acostumados a chegar aqui né eu já vou mandar direto para santa helena que é o nosso retiro se eu só sair aqui para ficar sinalizando a turma o pessoal tá saindo são quatro carretas e o motorista já é de casa também ele já já tem um tempo que nos acompanha manda um abraço aí pessoal da transportadora iguaçu pessoal aí que sempre faz a logística do boi né eu vou parar ali do outro lado pessoal para sinalizar vou sinalizar ali para a turma ajudar eles não ter perigo de acidente e vamos lá pessoal não quis manobrar ali mostra os os caminhões lá também as três carretas esperando né o processo tem uma ideia dessa caminhonete tá passando aqui ó cabelha ajudava cara desatular os caminhões ó e passando para lá mais uma saída ali de ré pessoal por conta do espaço faz quatro carretas aí dois andares dentro de um corredor para manobrar no nosso barracão que é curto é muita logística em o pessoal está fazendo aí todo o trâmite né vamos filmar esse procedimento que eu sempre cobre gabriel sendo o seu caminhão que eu acabei de desatolar estava atolado até na sapata do nosso vizinho ali vamos seguindo pessoal vai nos acompanhando a turma já conhece o caminho esse motorista da frente dessa carreta conhece o pessoal é antes de ter um comentário a gabriel perigoso tá gente aqui é uma mt tá movimento é fraco e tem bastante visibilidade então por isso que eu coloquei na minha mão ali o carro piscando alerta certinho para não ter risco de acidente se fosse à noite jamais faríamos esse procedimento tá pessoal o caminhão tá achando que o gabriel E lá vai entrar na primeira carreta pessoal vamos acompanhando aí o procedimento igual falei para vocês choveu muito na minha região essas carretas não vão entrar no nosso curral ali porque o retiro é é novo né é uma área que não foi cascalhada ainda par do qual o hall é bem estruturado mas não tá apto para receber é carretas né ele foi aterrado só o tamanho de caminhãozinho truque aí estão chegando ali devagar aos poucos a entrada ali é bem apertada do asfalto eu quero agradecer a todos que curtem o canal acompanham muito obrigado é sempre um privilégio tê-los por aqui e hoje mostrando aí uma logística né do bovino e mostrando todo o procedimento para vocês pessoal sempre pede né esse aqui é o retiro que vocês estão acostumados a ver né aqui que eu fiz aqui tirei todo o gado vocês acompanharam da boiada tirei todo o lado pra que pra deixar vedado pra pra receber mais animais aí daqui mais uns dias né a gente está fazendo tudo dever de casa olha aí pessoal devagarzinho o capim vem crescendo né aos poucos fazendo manejo adequado ó fizemos lotação tinha mil cabeça aqui retiramos mil cabeça em 100 hectares tá e aí tiramos para vedar aí que choveu parece que tava adivinhando em que que é isso olha agora aguardar e vamos daqui a pouco chegar no retiro aonde já tava vedado mais tempo já prevendo que prevendo é uma uma possibilidade de das compras né das reposições virem para cá no intuito de que de preservar a sede né então a gente tá trabalhando com manejo mais refinado né em busca aí certamente de uma melhoria da qualidade de pastagem então daqui a pouquinho vamos começar a descarregar já vamos conversar com os motoristas vamos carregar direto já no no pasto tendo corredor né e aí e aí e aí e aí É pessoal, depois de um perrengue ali na porteira, esqueci a chave, ave maria, tem um molho de chave aqui, mas nenhuma é, e eu não lembro mais, faz muitos anos que a gente não, muitos anos não, muitos meses, né, porque não tem ano, mas tem uns meses que eu não abro aquela porteira, porque a gente sempre passa na linha principal. E o, eu não sei se a minha, a minha mulher mãe, registrou o momento lá de gente tentando passar, pegou amor, pegou né, hoje eu tô com a minha patroa aí fazendo um registro, minha filha tá aí olhando o pasto, e aí filho, será que tá bom o pasto? Tá bom? Ficou com o perrengue, olha só pessoal, olha o manejo que a gente tá fazendo aqui, né, olha só como que o capim, esse aí é o famoso Miyagi, tá com um lote aí de 280 cabeças, num piquete aí de 25 hectares, olha que coisa fantástica, né, fazendo aquele corte padrão. Então vamos chegando aqui, eu vou soltar naquele outro passo lá do fundo, pessoal, do fundo desse gado, porque aqui já tem um corredor, vamos fazer aí todo esse procedimento. Bom que a equipe que tá ali, pessoal, acabei de conversar com o trecho de bolo, a turma é do trecho, sabe que tem perrengue, sabe que tem dor de cabeça, né, e continua firme aí, deixa eu só. Boa, 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 devagar aí, é a luz que tava atrapalhando. Boa, boa, boa. Mais uma carreta sendo descarregada. Descendo com calma, pessoal, porque aonde é pra descarregar mesmo, infelizmente... Boa, boa. 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 Boa, tem umas que saltam alto demais, que isso. Devagar, boa, 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 o motorista fica ali com a corda, pessoal, se tu motorar ele fecha. Vai estar a segunda carreta, tudo indo bem, abrilhada ligeira. Boa, vamos para a terceira carreta descarregando a abrilhada aí, o gado já entrou no corredor, está se acalmando, ainda bem que eu tenho outro gado lá de lado, então o gado vai dar uma tranquilizada ali na ponta, olha lá eles entrando lá, vamos ver se consigo aproximar, olha lá, celular bom de resolução, hein, está longe ali, hein, gostei de ver. Será que acha um cafezinho lá no Rodemir ou sou Edson? Hoje de cedo eu tomei um café lá. A última carreta, pessoal, finalizando aí com chave de ouro, os motoristas aí todos na ativa. É, pessoal, finalizando, pessoal fazendo a manobra aqui, pessoal, transportadora, encerrando aí mais um expediente com sucesso. Seguindo aí a rotina. E é isso aí, pessoal, estamos por aqui mais uma vez, muito obrigado, graças a Deus aí tudo certo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.